A chuva causou alagamentos em ruas, desabamento de casas e queda de árvores em todas as zonas da cidade. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, foram registradas mais de três ocorrências graves. Os alagamentos atingiram diversas ruas da capital, inclusive vias principais. O órgão também registrou o desabamento dessa casa na Rua 50, do bairro Amazonino Mendes, na Zona Leste. A situação da área é precária e após o temporal ficou ainda pior. Já no Parque 10, na Zona Centro-Sul, um carro ficou destruído e outro foi atingido pelo desabamento desse muro que divide os dois condomínios. Na Zona Centro-Oeste, uma árvore caiu no meio da Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, o que deixou o trânsito parado no sentido bairro centro. Agentes da Manaus Trans auxiliaram os condutores. A equipe da Amazonas Energia esteve no local para desligar os fios de alta tensão que caíram na rua. O trabalho foi para facilitar a ação do Corpo de Bombeiros, que retirou a árvore do lugar. Nós fomos acionados pelo Centro de Operações. Estávamos apenas esperando a confirmação da cosciência na área de energia elétrica, para saber se tem corrente nos fios que estão caídos. Como foi confirmado que não está passando mais corrente, iniciou-se o serviço. Até às 9h30 da manhã desta segunda-feira, os pluviômetros automáticos da Defesa Civil da cidade de Manaus registraram 37,8 milímetros de média de chuva em toda a capital amazonense, sendo a Zona Norte a mais atingida. E essa casa, aqui no conjunto João Paulo II, foi uma das afetadas. O muro de trás dessa casa desabou durante a chuva da manhã de hoje. Marcos mora na residência com a esposa e os três filhos, que não estavam no lugar na hora da ocorrência. No momento a Defesa Civil não apareceu, a gente ligou, fez a ocorrência e eles ficaram de vinho, até no momento nada. A gente pede que as autoridades competentes venham a nos ajudar, porque a gente mora aqui numa área dessa de risco e não sabemos o momento que pode desabar outra casa no momento.